fala galera tudo bem sou o thiago você que acompanha o canal aí obrigado por estar novamente no vídeo você chegou aqui agora seja bem vindo segue o canal inscreva-se aí para poder acompanhar os novos vídeos aqui no canal sempre falo na maioria dos meus vídeos sobre a sjk faço diversos tutoriais falo do uso do das ferramentas enfim do manual tudo que eu puder tá explicando aqui voltar viabilizando através dos vídeos então se você chegou aqui nesse canal buscando informações para sjk inscreva se aí dá um joinha se for possível para ajudar a gente a continuar fazendo novos vídeos bom hoje nesse tutorial específico eu vou estar falando como calibrar o seu sjk gimbal como fazer a calibração do seu gimbal via software e como você fazer a atualização do firmware do mesmo aí na internet você deve ter visto algum conteúdo falando sobre a calibração manual que é feito apertando esses dois botãozinhos tal vou explicar aqui no vídeo também mas hoje eu vou estar ensinando você fazer via software que a calibração correta para ela ficar com os parâmetros estabilizados e para você também fazer a atualização do firmware do seu sjk gimbal o primeiro passo que você vai fazer pessoal aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link você vai baixar a ferramenta de calibração do gimbal que essa ferramenta que está no site de suporte da sjk só para falar um pouquinho de site também aqui no na página de suporte você vai ter disponível todos os firmwares das câmeras sjk atuais antigas você vai ter também as ferramentas de calibração para para o gimbal e alguns outros dispositivos que você tenha da marca entra nessa página que vou deixar no link clica em download e faça o download da ferramenta ok download da ferramenta feito você vai visualizar que os arquivos que ele vai estar disponível neste link aqui ó esses dois arquivos vão estar disponíveis aqui feito isso pessoal você deixa aqui está de baia pasta minimizar ela pega o seu guimbal em mãos ó desligado tal ele não tá ligado pega ele desligado pega o cabo usb que veio com seu guimbal também ou da sua câmera mesmo tá vendo cabinho usb uma extremidade do cabo usb é essa daqui que é maior você conecta na porta usb do seu computador vou estar falando detalhado isso porque tem pessoas que não sabem se é o seu caso estamos aqui à disposição para ajudar se não é pessoal paciente aí aguarda alguns segundos que eu já vou continuar o vídeo pega essa porta essa parte grossa do cabo aqui a parte maior a conexão maior conecta uma porta usb do seu computador conectei no meu aqui já a outra extremidade do cabo que a parte menor você conecta aqui na entrada usb de dados do seu guimbal pessoal aqui perdão essa por essa portinha aqui você pega o cabo e conecta nela a outra parte pronto conectei o cabo automaticamente meu guim eu vai começar a ficar piscando uma luz vermelha isso é normal tá pessoal no seu computador como é a primeira vez que você conecta o guimbal nela ela vai abrir uma pop-up dizendo que está instalando um driver tá procurando dispositivo ou informação do tipo do windows no meu não vai aparecer agora que eu já tenho instalado vai aparecer para você instalar um dispositivo demora mais ou menos de 30 segundos a um minuto esse procedimento você aguarde ele informar que o dispositivo foi instalado com êxito dispositivo instalado com sucesso porta com três alguma coisa do tipo a informação que ele vai te dar aí ok feito isso quando aparecer essa pop-up depois de um minuto aí no seu computador ela vai abrir dizendo que foi conectado dispositivo reconhecido ou coisas do tipo feito isso você não dê não mexa mais no guimbal deixa ele paradinho lá com o cabinho usb conectado deixa ele separado em outro lugarzinho ali separado para você não movimentar e o cabo não desconectar com isso feito você vai apertar e segurar um segundo a tecla power do seu guimbal você vai apertar e segurar um segundinho a tela ficar verde solta o led ficou verde não sei se está mostrando pra vocês ele vai piscar três vezes uma duas três depois ele vai ficar verde diretamente contínuo ligado direto verde ok pessoal e deixa eles em stand by em repouso prontinho LED tá verde aceso direto feito isso você vai lá na pasta do arquivo que eu tinha ensinado para vocês fazer o download você abre a segunda pasta sjcan gimbal tool procura o arquivo sjcan tool que é esse arquivo que tá na tela para vocês abre esse arquivo ok se o procedimento da instalação do drive automático do windows foi correto deu tudo certo vai abrir para você essa essa esse ícone já selecionado com três se aparecer aqui diretamente para você significa que o drive foi instalado corretamente ok se não apareceu você vai ter que voltar lá tirar o cabo colocar novamente o cabo e aguardar ele se conectar até só que aparecer como com três ok pessoal se ele aparecer como com três você clica em conecte automaticamente se foi tudo correto 100% perfeito vai ficar aqui verde para você essa parte do connect e a conexão status aqui embaixo também vai ficar verde ok feito isso pessoal você vai vir aqui em open file que abrir arquivo significa você vai clicar aqui vai se abrir uma janela para você procurar o local que você fez o download do arquivo a minha tá na pasta downloads sjcan gimbal tool então vou vir aqui procurar o firmware versão 1.0 nesse caso pode ser que daqui a um ano dois anos quando você venha ver esse vídeo esteja como outra versão não sei mas a minha está como 1.0 hoje 2018 mês 6 ok clica aqui na pasta vai ter um arquivo binário que é o arquivo bin você clica nesse arquivo bin e clica em abrir feito isso ele vai carregar o arquivo aqui para o software tá vendo com ele carregado com a luz verde correta com a luz verde do status também correta você vai clicar aqui em upload feito isso você vai aguardar aproximadamente um minuto também nesse um minuto aqui o arquivo vai ser enviado para o gimbal com os parâmetros de configurações da atualização no meu caso falhou porque que falhou vou te mostrar o porquê pessoal meu guimbo está piscando ó eu queria mostrar isso pra vocês foi proposital tá meu guimbo está piscando laranja e verde ou seja alguma coisa não deu certo no meu processo de atualização então que eu vou fazer vou tirar o cabo usb o desligar meu guimbo ok e vou inserir o em uma outra porta usb o cabo coloquei no outra porta usb guimbo desligado conecta o cabo aqui novamente vou aguardar ele ligar acender aqueles aqueles dizeres que o driver está sendo instalado ok pessoal deixa eu adiantar o vídeo aqui só para ele estava a instalação do drive prontinho drive instalado vou apertar o botão power um segundo no meu guimbo para ele poder ligar quando ele liga ele vai piscar três vezes o led verde normal três vezes o led verde vai piscar e depois vai ficar verde aceso direto se ele ficar verde aceso direto significa que ele está em modo de atualização está pronto para fazer atualização ok se ele ficar com alguma outra cor diferente tira o cabo conecta novamente não em outra porta usb e refaça a instalação perfeito outra dica vou deixar aqui também sempre que você for fazer atualização procura usar a mesma porta usb no seu computador porque ele vai liberar apenas a porta com 3 que seria essa porta usb específica que você utilizou se você utilizar outra porta pode ser que dê erro foi o que aconteceu comigo deu o erro porque eu tinha usado uma outra porta usb com o cabo conectado agora já vou instalei o cabo na porta correta meu guimbo está em modo atualização luz verde aguardando a atualização ok luz verde conectada funcionando vamos lá abrir o software novamente sjk gimbal tool executa o software ok porta com três aqui conectada certinho clique em conecte vai ficar verde significa que deu tudo certo dessa vez clique em open file que é para abrir o arquivo vai até a pasta que tal firmware disponível na minha está aqui clica duas vezes para ele abrir e depois você clica em upload feito isso ele vai iniciar o processo de atualização tá vendo dessa vez está tudo correto então ele está iniciando aqui a atualização está sendo feita automaticamente atualização do firmware no meu guimbo ok pessoal eu gostaria de ter mostrado isso mesmo foi bom você ver o erro que pode acontecer durante o processo para vocês caso aconteça com você você já saber o como lidar com isso basta tirar a porta usb conectar na porta correta que você tinha feito a instalação ou conectar uma porta nova e esperar o drive ser instalado drive instalado você vem aqui na ferramenta e faz a atualização do firmware isso aqui leva aproximadamente um minuto para terminar pessoal super rápido também não é nada de outro mundo nada demorado não tem como errar começou a atualização você não evita de mexer no guimbo e mexer nas portas usb do seu computador para que ela não se desconecte de erro na atualização ok você aguarda atualização terminal 100% do arquivo prontinho olha aqui ó finish firmware upload carregado com sucesso entendeu pessoal é isso simples nada tão complicado não é tão difícil de fazer e você vai garantir que seu firmware esteja sempre atualizado do seu guimbo quando sair atualização para o mesmo certo ainda aqui no software agora vou estar explicando para você como fazer a calibração automática do seu guimbo vou baixar aqui meu ebcam olha só eu tenho um tripézinho no meu aqui se você não tiver aí procura uma ferramenta alguma coisa que você possa prender o seu guimbo para ele ficar firme e reto tá eu tenho um tripézinho no meu caso você não tem coloca ele reto na mesa e segura ele firme para ele não sair do lugar durante a calibração que nós vamos fazer agora ok bom vamos lá pode tirar o cabo aliás não tira não deixa o cabo é ser conectado perdão vem aqui no software também clica no link na aba calibração perfeito para a calibração ser correta agora vamos aqui no webcam para a calibração ser correta pessoal você tem que deixar o seu guimbo na posição 90 graus lateral correto não pode ser nem assim nem assim tem que ser correto quase reto tá 100% reto de preferência e aqui também alinhado com o botão disparador do guimbo que o botão tá aqui atrás pessoal não dá pra ver no vídeo aí deixa eu mostrar tem que alinhar esse com esse ok para ficar alinhadinho para você iniciar a calibração via software colocou ele certinho retinho vai estar segurando com a mão como está mostrando aqui ó vai estar segurando com a mão esquece que eu tenho tripé tá pessoal vamos supor que você não tem um tripé aí só que segurou ele retinho posicionou no lugar bonitinho aqui ó alinhou a câmera alinhou o guimbo tudo a 90 graus ok o meu tá parado no caso você for fazer manual procura deixar ele parado e segura na mão que também parado feito isso ele no local bonitinho retinho todo alinhado chover prontinho alinhadinho meu aí você vem no software ainda tá conectado sua câmera ok tá aqui na calibração vou mexer para você ver aí você clica no botão e emu calibration que que ele vai fazer vai iniciar a calibração da câmera via software então ele não vai nem movimentar a câmera ele só vai enviar os parâmetros de zero config vamos dizer assim para ficar alinhado pronto super rápido prático nem 10 segundos levou enviado as informações via software é só você depois de terminar tudo isso daqui calibração feita corretamente você clica no desconecte apenas para desconectar usb e você poder tirar o cabo usb do seu guimbo então você pode tirar o cabo seu guimbo já está liberado para uso ok vamos ligar ele aqui que deu a calibração liguei meu guimbo olha que bonitinho já veio no lugar certinho zero a configuração que ele está se ajustando você pode ver olha que legal ferramenta lock ele perdeu o eixo ferramenta siga me e o modo self também disponível já nele calibrado corretamente aqui eu consegui centralizar meu guimbo ele ficar totalmente correto tá vendo aqui não tá nada fora do lugar totalmente correto lisinho retinho perfeito ok pessoal bom é isso que eu tinha para falar hoje obrigado aí por ter assistido nosso vídeo se ficou alguma dúvida por favor pergunta aí nos comentários tô aqui à disposição para responder sempre que possível respondo é inscreva-se no canal segue aí meus outros vídeos se for necessário compartilha se for interessante tiver alguma dúvida que eu não posso responder por aqui quiser ter mais usuários falando entre o nosso grupo do facebook sjk brasil está disponível também na descrição do meu vídeo link se você precisar de comprar algum acessório adquirir a pronta entrega no brasil com garantia local temos disponível também todos os itens da sjk no site sjk brasil.com tudo a pronta entrega beleza obrigado por ter assistido o vídeo precisar de alguma coisa só dá um ligo aí e aí pessoal só chamar nós aí valeu obrigado até mais